E olha só, o Carlos, Carlos, você vê? Você não. Então, boa sorte, viu? Pode ficar bem embaixo do chuveiro aí. Vem pra cá, Lohane e Paulo. Oi, Lohane, oi, Paulo, tudo bem? Beijo. Vocês já vieram aqui outras vezes? Não. Já se apresentaram em outro canal de televisão? Já se apresentaram em shows? Ou é a primeira vez também? Em shows. Em shows? Só. Vocês vieram cantar ou dançar? Dançar. O quê? A música acelerou da banda Calypso. E vocês são amigos, irmãos, primos? Amigos. Amigos. E já dançam juntos há quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos? Eu tô achando você calma, mas ele eu tô achando um pouco nervoso. Não, não. Tá tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Boa sorte pra vocês. Lohane e Paulo. Acelerou da banda Calypso. Acelerou da banda Calypso. Será que foi de prerá ou foi de brincadeira? Linha na pogueira pra decidir. Será que vai rolar? Será que foi joelha? Tô nem aí, já tô na chuva, quero me molhar. A plateia começa a botar. Acelerou, 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 acelerou meu coração. Acelerou, acelerou, acelerou meu coração. Não dá pra segurar. Acelerou, 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 acelerou meu coração. Quero te amar. Aprovado. Boa. Parabéns, Mário. Você ganha 500 reais. Lohane e Paulo. Vocês aceleraram bem, viu? Dá um beijo. Levam 2 mil reais, viu? Parabéns. Tchau, obrigada. O bate do seguro continua. O Fabrício, Fabrício.